Então, né meninas, aí ó, eu vim aqui mostrar, ó, aqui ó, da FFA, tá vendo? Aqui eu já mostrei, né, esses aqui, aí agora eu vou aqui na segunda prateleira, ó, esse aqui, ó, é os marrom, esse aqui é azul, esse aqui, deixa eu ver, vamos ver, bem de pertinho, é o azul bebê, azul danúbia, azul roiais, aí aqui é o lilás, ó, lilás claro, lilás mais clarinho, ó, verde, ó o verde, aquele é verde limão, coisa mais linda, verde, outro verde aqui, tá vendo? Lá atrás, tá vendo? Deixa eu ver aqui, vamos tirar aqui, tem um rosa aqui, rosa pink, junto com lilás, né, que eu coloquei, esses daqui, ó, os vermelhos, ó, vermelho, vermelho, da FFA, tá vendo? Coisa mais linda, né? Esse aqui é o rosa, ó, rosa pink, rosa média da FFA, olha ali, ó, olha que lindo, ó, eu queria tanto comprar aquela ali, ó, laranja neon, tá vendo? Amarelo, ó, amarelo forte, ó, os amarelo forte, aí lá em cima, ó, olha que lindo, ah, aqui do lado tá aparecendo já as novidades, daqui a pouco eu vou lá, tá? Ó, lá em cima, ó, lá em cima, lá, que eu, da prateleira é o branco, 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 aí ali já é o cru, tá vendo? Aí aqui, ó, branco, aí mais aqui, tem da FFA ali, deixa eu dar uma olhada ali, ó, aqui, ó, olha aqui, esse aqui é o areia, tá vendo? Areia, aí esses daqui é o areia também, aí esse daqui é a areia e os brancos aqui, aí lá em cima, deixa eu ir mais um pouquinho pra trás, ai, que lindo, 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 lindo também, ó, duas caixas, ó, essas caixas aqui cinza, é, é sobrinhas, tá? Que eu vou tá fazendo os tapetes pra vender, ali é tudo sobrinha, ó, ó, como ficou bonito, né? Organizado. Aí, meninas, olha que lindo, 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 tá muito lindo, né? Lindo, 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 eu amo. Olha aqui, ó, ó, nessa prateleira, encantos, tudo encantos, ó, os encantos, tá vendo? Encanto dourado, enquanto prata, comprei, meninas. Aí ali, ó, e ali, ó, é os barrocos, ó, tem barroco laranjinha, aqui, ó, barroco amarelo, ó, ó, lá em cima, ó, os plumas, ó, ó, pelinho, barroco pelinho ali, ó, peludinho, né? Os luxo, né? Ó, barroco, barroco, barroco. Ah, lá em cima, lá, ó, ó, peludinho da FFA, o amarelo e o vermelho. Ai, que lindo, 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 né? Muito lindo. Aí, pra cá, ó, eu vou ter que ir me ajeitando aqui, peraí, que vocês vão ver tudo, tudo, tudo. Ó aqui, ó, que o meu maridão fez, ó, tem essa prateleira aqui também, é tudo prateleira, né, meninas? Tá a coisa mais linda, né? Ah, ali tem o jogo que eu tô fazendo, né? Não é nem pra tá mostrando. Ó aqui, ó, ó, aqui os barrocos, ó, ó os barrocos. Aqui é restinho, né, de barroco, mas tem bastante. Ali, ó, é o barroco, ó, ó os barrocos marrom aqui, esses dois. Aqui, ó, é os verdes, ó os verdes, verde da FFA, folha, tá vendo? Os verdes, ó o azul, esses azuis aqui, ó, tudo que eu comprei pra fazer uma encomenda que eu tô fazendo. Aqui é os amigurumi, acertei, os amigurumi que eu comprei pra tá fazendo flor. Aí, lá em cima, lá, ó, tem as plumas, que agora eu tô comprando plumas, né? Plumas lilás, ó, os mescladinhos ali, barroco. Aí, lá em cima ali, ó, é a argola, tem umas argolas ali. Ali tem umas canetas que eu comprei faz tempo. Ali tem minhas agulhas. Aí, ó, esses aqui, ó, aqui é minhas pérolas, ó, aí aqui, ó, aqui é azul marinho, tá, meninas? Aqui é cinza, ó, aqui é azul bebê, aqui é barroco, ó, eu coloquei assim mesmo, tá? Ah, aqui eu vou tá encapando, ó, vai ficar bem bonitinho, igual aquelas outras ali. Aqui é os laranjas, ó, tem da FFA, ó, tem barroco, tá vendo? E ali em cima, ó, eu coloquei, tá uma baguncinha, mas eu vou arrumar, tá? Ali eu coloquei, ó, os big cones, tá vendo? Ali, ó, tem branco, tem cinza. Aí, aqui embaixo, ó, ó como tá aqui embaixo. Aqui tem meus cadernos, né? Ali, ó, tem uma caixinha que tá com o restinho também. Ali, ó, tem as flor. Vai. A Aninha tá mostrando o relógio, ó. Tá bom, Aninha? Tchau. Tchau. Aqui, ó, é umas bolsas, né, que eu fiz pra vender. Aqui é minhas caixinhas. Sempre ficam as baguncinhas, né? Aqui é meu cofrinho, ó. Aqui, ó, aqui tem umas linhas também, tá vendo? Aqui eu coloco meus cremes também. Aqui tá uma bagunça. Aqui também tem uns crochê, eu coloquei o secador ali. Aqui embaixo, ó, ó. Aqui embaixo, pra finalizar, né, o meu ateliê. Eu coloquei tudo isso aqui, ó, aqui embaixo, ó. Aqui é os barroco aberto, ó. Aí tem, ó, pra finalizar aqui, tá tudo aqui, ó, embaixo aqui, ó, os abertos, tá vendo? Os abertos. Ó, olha aqui, ó. Todos esses abertos aqui, né? Eu coloquei aqui embaixo, tá vendo? Tem todas essas cores aqui. Aqui tá uma bagunça, né? Que é essa cola que eu coloco ali. Aí tem vermelho, ó, tem rosa. Todas essas cores. Tá bom, meninas? Aí fica com essa visão. Olha, tá super lindo, né? Esse daqui é o meu ateliê. E eu tô muito feliz, né? Que tem bastante linha pra trabalhar. Tá bom? Fiquem todas na paz do Senhor Jesus. Não esqueça de dar seu joinha. Compartilhar, tá? Fique na paz de Jesus. Obrigada. E um beijão pra vocês. E um beijão pra vocês. Vamos lá.